Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Angélica Terrell. Estou já há três meses aqui nos Estados Unidos, mas, assim, para ser mais específico, aqui na Georgia, né? E, bom, se você ainda não me conhece, né, vou deixar aqui o meu Instagram, né, se você quiser lá dar uma olhada, seguir, curtir, ver, porque eu tô sempre postando coisas novas lá, curiosidades, dicas, né, eu sempre estou dando umas passeadas aí pelas lojas aqui dos Estados Unidos, tipo Walmart, Target, Publix, Macy's, enfim, estou sempre postando, né, dicas e curiosidades, né, que eu encontro, né, por onde eu vou passando, daí eu vou postando lá, sempre tem alguma coisa. Como eu disse antes, eu estou há três meses aqui nos Estados Unidos, né, decidi trazer um tema, acho, bem legal, até porque dificilmente eu vejo vídeos sobre a Georgia. Eu moro numa cidade chamada Columbus, tá, ela fica cerca de uma hora e vinte minutos de Atlanta. É, não é nada perto. Se eu quiser ir em Atlanta hoje, cara, não posso sair três horas da tarde, ah, vou em Atlanta. Não, não dá, tipo, né, eu tenho que separar um horário, um dia da semana pra ir em Atlanta, porque, né, é longe, né? Ressaltando que, gente, esse vídeo é baseado na minha experiência, tá, é o que eu estou vivenciando aqui desde 3 de novembro de 2022, né, Eu já estou aqui três meses, como eu falei anteriormente, né, vamos lá, né, a primeira coisa aqui que eu achei, assim, bem impactante, que eu achava que seria melhor, que é a parte da alimentação. Eu estou olhando a minha colinha aqui, né? Vamos lá, gente, alimentação. Cara, eu estou achando bem salgado, bem caro, tá? Ah, esse mês, assim, em média, eu e meu marido a gente gasta pelo menos aí uns 350 dólares, só que esse mês a gente conseguiu extrapolar, porque a gente teve que comprar utensílios de limpeza, coisas pra cozinha, né, enfim, outros utensílios pra casa, né, e sair um pouco salgado, né, mas em média, né, o nosso mercado, né, o groceries, né, como os americanos falam, é isso aqui, cerca de 350 dólares. Você pode gastar menos? Pode, depende daquilo que você consome, né, nós, a gente planeja comprar, né, as nossas compras ali, a alimentação pro mês todo, então por isso a gente acaba gastando um pouco mais. Então, gente, segundo tópico, aluguel, né, aqui em Columbus, o valor de aluguel pode variar muito, dependendo da região que você vai morar, o bairro, né, se é casa, apartamento, aqui a gente mora num condomínio fechado. Tem condomínios que eles não são, assim, fechados, eu já vi alguns condomínios aqui que eles são totalmente abertos, qualquer pessoa tem acesso, assim, mas o nosso aqui, ele tem portão, né, e como é que se fala? É tipo um telefonezinho na entrada, que se alguém quiser falar com a gente, quiser nos visitar, eles têm que nos ligar primeiro pra liberar o acesso. O que eu acho legal, né, gente, é um pouco, assim, a mais de privacidade, né, imagina? Enfim, mas cada um com o seu gosto, né? Mas aqui, nesse condomínio, o valor de aluguel, ele pode variar entre 1.200 a 1.750 dólares. Vai depender do número de quartos, né, e de banheiros também, se eu não me engano. Mas o bom desse condomínio, e dos outros também, que eu já visitei alguns, a gente tem acesso à piscina, temos acesso à área pra lavar o carro, e essa área pra lavar os carros, você pode usar água o quanto você quiser, tem um aspirador também lá pra ajudar a limpar o carro, tipo, você pode usar o quanto quiser, não tem problema. Temos acesso ao office, que é o escritório aqui do condomínio, onde qualquer reclamação, qualquer problema que a gente tiver, a gente pode ir lá pedir ajuda ou, enfim, qualquer tipo de serviço. A gente também tem acesso à manutenção, qualquer coisa que estragar no apartamento, eles vêm aqui com certa de graça. Nesse valor de aluguel tá incluído a água, o gás, se eu não me engano, sabe? A única coisa que não tá incluído, gente, é a internet e a luz, né? Isso você tem que pagar por fora. Mas teve um condomínio aqui em Columbus que eu visitei alguns meses atrás, se não me engano, foi em dezembro, e no valor do aluguel já estava incluído a internet e a água, sabe? Era diferente, eles trocaram algumas coisas, mas estava incluído no preço do aluguel, então depende do que você vai negociar lá na hora também. Tô esquecendo mais alguma coisa, meu Deus, aqui. Ah, no condomínio, gente, tem academia, dá pra usar, tipo assim, ela não é liberada 24 horas, mas tá ali, durante o dia, se eu quiser, eu posso usar. Tem área de lazer com grill, que dá pra fazer churrasco, um monte de coisa, então, tipo, tudo isso tá incluso, sabe? Eu acho que vale super a pena. E aí E aí E aí Voltei, tive que dar uma boa 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 boa. Me dá uma saída, gente, para os meus negócios e voltei agora, meu Deus. Mas, enfim... Terceiro tópico, gente, gasolina, né? Assim como o preço pode variar na parte da alimentação, né? Se você for em mercados diferentes, aqui, gente, a gasolina é a mesma coisa. O preço pode variar dependendo do posto de gasolina que você decidir abastecer o seu carro. O tanque de gasolina também do seu carro, dependendo da fabricante, da marca do carro, enfim, pode influenciar também. A gente tem um Ford Fusion, né? Ele é um carro econômico. E meu marido gasta em cerca de 35 a 40 dólares para encher o tanque do carro. E por ser um carro econômico, gente, demora, viu? Para a gasolina acabar. Acho que se a gente, tipo, abastece hoje, só vai precisar abastecer na semana que vem. Mas, lógico, se você usa o seu carro como meios de transporte todos os dias ou para trabalhar, tem a galera que faz delivery, né? Tipo, no... Como é que se fala o nome daquele aplicativo que entrega comida? Agora eu esqueci o nome. DoorDash, Uber Eats, né? Enfim, você vai acabar abastecendo o seu carro mais vezes durante a semana, não é mesmo? Mas, gente, é um preço acessível. No Brasil, cara, eu lembro que meu pai gastava mais de 300 reais para abastecer um carro. Aqui você gasta no máximo 40 dólares. É uma, sabe? É uma diferença, assim, gritante. Eu, pelo menos, acho. Quarto tópico. Conta de luz, né? A famosa Power Bill, né? Que eles falam aqui nos Estados Unidos. Gente, assim, eu não tenho um parâmetro para dizer o quanto a gente gasta por mês porque os valores aqui oscilam muito. Aqui, meu marido estava até reclamando esses dias porque no verão eles estavam pagando uma conta de luz muito alta, né? Era mais de 400 dólares, né? E o primo dele até chegou a falar para ele, Nossa, mas por que você paga tanto? Porque aqui na minha casa, como um todo, a gente paga 150 dólares no máximo, né? E a gente chegou a reclamar com o pessoal do office e tudo mais. Por que estava vindo tão alta? E eles falaram que talvez seja por causa da localização do nosso apartamento que ele é bem na beirada, assim, do prédio, né? É o último andar. E por isso a gente recebe muita iluminação solar. E isso sobrecarrega o nosso ar-condicionado porque ele tende a trabalhar mais para manter o local resfriado, né? Uma temperatura agradável. Porque aqui, gente, no calor faz muito, assim, ó. No verão faz muito calor. Temperaturas terríveis. Não vai nem para ficar do lado de fora, né? Enfim, então, o nosso valor aí de conta de luz varia entre 250 a 400 dólares que a gente gasta para pagar a conta de luz, dependendo da época do ano. Esse é um dos motivos que a gente está tentando se mudar desse apartamento por causa da conta de luz. Meu marido não gostaria de passar o próximo verão aqui, né? A gente está agora no inverno, né? Então meu marido está começando a ficar preocupado com o verão que vai vir agora a partir de junho, acho que é junho que começa o verão aqui, se eu não me engano. É porque no Brasil começa o inverno, né? Junho que é aqui que começa o verão. E ele está com medo de ter que pagar uma conta super alta de novo e por isso a gente talvez tente se mudar antes de chegar o verão, né? Então, gente, é isso, tipo, conta de luz aqui depende de onde você mora, na empresa que você vai, a empresa da energia que você vai trabalhar, enfim. E o último tópico, celular mais internet imóvel. Eu e meu marido, a gente paga cerca de 160 dólares por mês para manter duas linhas pós-paga, né? Com internet limitada. E também tem a Netflix, ia falar included. Gente, meu cérebro, ele troca para o inglês, português, até uma hora que nem eu entendo mais nada, mas, né? Vamos lá. Isso é prova que a gente está ficando fluente, viu? Então, a gente paga cerca de 160 dólares, né? E dentro desse pacote tem internet limitada e também está incluído a Netflix. A gente paga um pouquinho mais caro, né? Esse valor aí no total, porque meu marido pegou no passado o iPhone, né? O último lançamento e por isso ele paga o aparelho, né? Mais a internet limitada. Enfim, a gente sabe, né? Esse pacote que vem aí. Eu, sinceramente, acho barato, né? Porque ele pegou um telefone novo, né? Recém-lançado, né? Com internet pós-paga. Internet limitada, quero dizer. Com Netflix incluída, né? Eu também tenho a linha pós-paga. Com internet limitada. Enfim, tem acesso a tudo. Não as 2% de 60 dólares. Ou seja, por pessoa sairia 80 dólares. Então, eu acho que vale a pena, gente. Então, gente, o conteúdo desse vídeo está chegando ao fim. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Fico imensamente grata. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Isso ajuda muito no crescimento aqui do meu canal. Se você tiver qualquer dúvida, curiosidade sobre os Estados Unidos, né? Aqui na Georgia, pode deixar um comentário aqui, né? A sua pergunta, a sua dúvida. Que assim que possível eu vou responder. Também vou deixar o meu Instagram aqui. Se você tiver curiosidade e quiser saber como é o dia a dia aqui em Columbus, né? Da Georgia. Vai lá. Me siga. E você vai ter acesso aos meus stories. Eu sempre estou postando coisas legais por lá. Dicas, curiosidade. As lojas que eu vou, como Walmart, Sam's Club, Dollar Tree, Macy's. Enfim, tudo. Eu sempre estou postando coisas novas por lá, tá? Muito obrigada até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.